Ela caminhava pelo corredor da vida, carregando em seu peito o peso de sonhos adiados e decepções acumuladas. Cada tentativa de relacionamento parecia sempre terminar da mesma forma, com promessas quebradas e um vazio ainda maior no coração. As orações que um dia eram cheias de esperança agora vinham carregadas de dúvida. Será que Deus havia esquecido dela? Será que estava destinada a viver sozinha, sem conhecer o amor verdadeiro? Um dia, enquanto refletia sobre essas questões, decidiu se afastar de tudo por um fim de semana e se inscrever em um retiro espiritual nas montanhas. Ela não estava buscando respostas imediatas, mas precisava de paz para silenciar os gritos das frustrações em seu peito. O local era simples, cercado por natureza, e oferecia o isolamento que ela tanto precisava para reorganizar seus pensamentos. Durante uma caminhada solitária pelo retiro, seu olhar foi capturado por algo incomum, um casal de pássaros fazendo um ninho. O processo era trabalhoso e demorado, mas cada movimento dos pássaros era preciso e cheio de propósito. Pareciam saber exatamente o que estavam fazendo, como se aquele trabalho árduo fosse a missão mais importante de suas vidas. Ela parou e observou, hipnotizada, e naquele momento, algo tocou sua alma. Uma voz suave em seu coração sussurrou. Veja como eles constroem com paciência e confiança, pois sabem que estão preparando um lar para aquilo que está por vir. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela participou de uma roda de conversa com outros participantes do retiro. Quando chegou a vez de falar, hesitou, mas sentiu a necessidade de compartilhar sua luta e sua frustração com a espera pelo homem certo. Uma senhora mais velha, com um olhar gentil e um sorriso sereno, ouviu atentamente e depois lhe disse, às vezes, Deus nos faz esperar, não para nos punir, mas para preparar nossos corações para o melhor que Ele reservou. O que é verdadeiro demora, porque o que é falso vem fácil. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Quando o retiro terminou, ela voltou para casa diferente. Havia uma chama de esperança reacendida, pequena, mas constante. Ela sabia que precisava continuar vivendo sua vida plenamente, sem a ansiedade de encontrar alguém, mas sim com a confiança de que, se fosse da vontade de Deus, aconteceria no momento certo. Alguns meses se passaram e ela se dedicou a seus projetos pessoais, sua carreira e sua fé. Foi então que, de forma inesperada, durante um evento beneficente em que ela havia decidido se voluntariar, encontrou um homem. Ele era discreto, não chamava atenção com grandiosidade, mas havia algo no seu jeito que a intrigava. Os dois foram designados para trabalhar juntos em uma tarefa e, aos poucos, entre risos e conversas sinceras, descobriram que compartilhavam valores, sonhos e, acima de tudo, uma fé semelhante. Ele não era o que ela esperava inicialmente, mas cada conversa revelava um homem que também havia esperado por alguém que Deus trouxesse para sua vida. Eles não se precipitaram, não apressaram nada e, no ritmo certo, que parecia ser guiado por algo maior do que os dois, eles construíram uma amizade que floresceu em amor. Então, uma noite, quando estavam sentados lado a lado, ele segurou sua mão e disse, Ela sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de gratidão. Tudo fez sentido naquele momento. Toda a espera, toda a dor, todas as noites em que ela questionou a Deus. Ele havia planejado cada detalhe. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41 Ela finalmente entendeu que a espera em Deus nunca é em vão, pois ele trabalha em silêncio para entrelaçar histórias que só fazem sentido no seu tempo. E ali, ao lado daquele homem que era a resposta de todas as suas orações, ela soube que a espera não era sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre ser moldada por Deus para reconhecer o amor verdadeiro quando ele finalmente chegasse. Moral da história Esperar pelo tempo de Deus é um dos maiores desafios que enfrentamos em nossa jornada. A sociedade de hoje nos impulsiona a acreditar que precisamos de tudo instantaneamente, que a felicidade deve ser conquistada rapidamente e que qualquer atraso é sinônimo de fracasso. Mas quando se trata do plano de Deus para nossas vidas, especialmente em questões tão importantes como encontrar a pessoa certa, é preciso entender que a espera não é uma perda de tempo, mas uma preparação divina. Muitas vezes, confundimos a paciência com a inércia, achando que estamos apenas estagnados enquanto aguardamos. No entanto, o tempo de espera é um convite para crescer, para amadurecer, para nos tornar a melhor versão de nós mesmos, antes que possamos compartilhar nossa vida com outra pessoa. Não é sobre ficar parado, mas sobre se fortalecer, se conhecer, se preparar para ser o parceiro que alguém também está esperando. Deus trabalha silenciosamente em nossos corações, moldando-os para que, quando encontrarmos a pessoa certa, estejamos prontos para viver um amor verdadeiro. Um amor que é baseado em princípios e valores duradouros. É natural sentir ansiedade e frustração ao ver o tempo passar, sem que nossas orações pareçam ser respondidas. Há momentos em que a espera nos esgota, nos faz duvidar de nós mesmos, questionar nosso valor e até mesmo perguntar se Deus está ouvindo. Nesses momentos, é crucial lembrar das palavras do Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos 37, verso 5. Confiar em Deus é mais do que uma frase bonita. É uma atitude de entrega total, uma certeza de que ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos enxergar. A beleza de esperar em Deus é que ele sempre trabalha nos bastidores. Às vezes, ele precisa nos afastar do que não é bom para nos aproximar do que é certo. Precisamos entender que a espera não é um castigo, mas uma proteção. Ele nos protege de entrar em relacionamentos que não são para nós, de desperdiçar nosso amor e energia com pessoas que não estão destinadas a caminhar ao nosso lado. Ele nos poupa de dores maiores que só seriam percebidas depois. E quando finalmente traz a pessoa certa, tudo faz sentido. Cada lágrima derramada, cada noite de dúvida, cada oração sem resposta, se transforma em gratidão. A espera também nos ensina a valorizar o que realmente importa. O amor verdadeiro não é aquele que vem para preencher os nossos vazios, mas sim o que nos encontra completos, em paz com nós mesmos. Só quem aprendeu a ser feliz sozinho é capaz de compartilhar essa felicidade com outra pessoa. Quando nos submetemos à vontade de Deus, ele nos ensina que precisamos primeiro ser inteiros, pois duas metades não fazem um inteiro, mas dois inteiros sim, fazem um amor que transborda. Muitos confundem o tempo de Deus com o silêncio dele. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não é a ausência de resposta, é uma estratégia divina. Ele está construindo a história no ritmo certo, desenhando os detalhes que farão toda a diferença. O livro de Eclesiastes nos lembra. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 13, 1 Quando você se apressa, tenta tomar atalhos e forças situações. Acaba vivendo algo que não é a plenitude daquilo que Deus tem para você. Enquanto você espera, não se acomode na frustração. Use esse tempo para se aprimorar, para crescer em sabedoria, para fortalecer a sua fé e desenvolver os dons que Deus colocou dentro de você. O maior erro que você pode cometer é tentar acelerar o plano de Deus porque se cansou de esperar. Ele conhece os desejos mais profundos do seu coração. E ele é fiel para cumpri-los no tempo certo. Mas para isso, você precisa estar preparado para recebê-los. Às vezes, o que Deus tem para você é tão grandioso que ele precisa moldar a sua vida primeiro, para que você esteja pronto para viver aquilo sem se perder. E lembre-se, o que vem de Deus traz paz. Não gera dúvida nem confusão. Se você está com alguém que te faz questionar constantemente o seu valor, que não respeita a sua fé ou que te leva para longe de quem você é, então saiba que essa pessoa não é a resposta da sua oração. O amor que vem de Deus é leve, é puro, é sincero. É um amor que te aproxima do Criador e que te faz querer ser uma pessoa melhor. Não porque você precisa provar algo, mas porque você sabe que é amado de uma forma incondicional. A maior lição sobre esperar pelo tempo de Deus é aprender que a espera não é um estado de passividade, mas de preparação. É entender que o que é nosso encontrará o caminho até nós no momento certo. O que Deus tem para você é muito maior do que os seus planos e muito mais profundo do que seus sonhos. Portanto, confie, entregue e descanse. O tempo de Deus é perfeito e Ele não se atrasa. Se você ainda está esperando, é porque Ele ainda está trabalhando. E quando você finalmente encontrar a pessoa certa, perceberá que toda a espera, todas as lágrimas, todos os questionamentos, foram apenas uma preparação para viver um amor que vale a pena, um amor que é para sempre. Eu sou o Rick Olli, o autor desta história e locutor do canal Rick Olli Reflexões. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu a criei com muita dedicação e carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, inscreva-se no canal Rick Olli Reflexões e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.